Bem galera, mais um vídeo, hashtag Beat Spy Balança, balança, no pé de acerolo Balança, balança, no pé de acerolo Balança, balança Hoje vamos começar uma brincadeira Stuberfacto, boa, da hora Que os caras vai descer essa ladeira aqui Com um carrinho de brinquedo Muito obrigado aí também a Nandinho Que soldou esse carrinho aí também Pra gente, se não fosse ele aí A gente não descia Lembrando vocês aí que se inscreve aí em nosso canal Vamos que vamos Vamos ver quem é que vai descer primeiro Bora Ainda bem que tá na rua do hospital aqui Pera, não tá valendo ainda não, moço Pode descer Pode ficar lá na esquina lá, viu Luan Vamos fazer o teste aqui da primeira descida Tudo sob controle aí, Devane Teste o que? Já tá em valer Pode descer esbangalado aí, fi, reto Tá curado, tá curado Tá Bota o trem pra andar Aí, vai Vai Pau Aí pegou a banguela, aí pegou Aí pegou Bem galera, vamos que vamos Aquela ladeira a gente não gostou muito Porque aquela ladeira é um pouco baixa Agora então vamos na ladeira mais estuberfacto Olha o tamanho dessa ladeira, velho Olha o tamanho disso aqui Ave Maria Aqui vai descendo uns 80, 90 Olha o tamanho, ó A caçamba Olha aí, ó Não pode entrar no quintal da mulher Me dá que eu vou descer isso Toma a câmera Galera O que eu não faço por vocês, viu Na moral mesmo É daqui mesmo, ele igual acompanha Tem nada Meu Deus, e se entra mais na caçamba Oxe, entra nada aí, depende aí do piloto Moço, dá medo mesmo É, vem ele Bora Virou assim, velho Os pneus encarregam Lá de cima lá, velho Lá de cima Que agora, velho Lá não valeu não, né É 10 anos, 10 anos que perdeu E primeiro Luan No motorizado Numa ladeira Estuberfacto Então vamos lá, viu Luan Bora, vai mofar Morreu, morreu É, nego bunda Desgrama Aqui sim Bora, 10 anos Quem vai descer é a Geovane Preparado, campeão Preparado Então vamos que vamos Proteja a caçamba aí, ó Bora, rapaz Deixa eu ir na roda dele aí, ó O que vocês tem a dizer Essas crianças Não faça? Não faça isso nas suas ladeiras de casa Bora, Luan Chega de conversa, moço Bora, Luan Bora A pena não é tremendo Ai, ai, ai Olha lá, olha lá, olha lá Correu Bora lá, nosso cantor Nosso cantor vai vir aqui Fazer uma participação Vai logo É o Gabiol É o Gabiol É o Gabiol Agora Vai Bora 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 Camba Valeu, boi Valeu, valeu, valeu Então galera Se você gostou desse vídeo Vai aí Curte, compartilha Comenta E se inscreve aí E nos ajude Muito obrigado pelo carinho E nos assistir Lembrando bem, criançada Não faça isso nas suas ruas Como 10 anos de Chapada falou Muito obrigado pela melhor internet Que nos patrocina A CL Então vamos que vamos E fica com a nossa banda aí, pai Com vocês Os meninos da Chapada Beira de mania Toda dergosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te ver Ah, você não quer Não quer Então me ajude assegurar Essa barca é gostar de você Então me ajude assegurar Essa barca é gostar de você Cheia de mania Toda dergosa Menina bonita Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude assegurar Essa barca é gostar de você Então me ajude assegurar Essa barca é gostar de você Ei, 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 ei Digue, digue, digue Ei, ei, ei Digue, digue, digue